Agora vem pareado De olho no número, viu? O Pio vem andando bem É importada, ele anda demais Cuidado aí Olha o número 28 28 28 O Pio vem andando bem mesmo O homem anda bem Parece mesmo O Raimundo tá com a bota amarela Não, não é o Raimundo não Ele vai se dar o 7 Eita São violentes mais A bota amarela É o 21, rapaz 27 É o 21 Não, 21 21 E é alto É uma CRF É uma CRF Doze Doze Vem na frente Doze, ó Vem no número Doze Tá baixo Tira aqui, ó Olha, não é baixo pra ele dar moto Não era pro farol, não É um É um 44 44 44 44 e outro 100 10 e 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